Muito bem, pessoal. Esse é o primeiro assunto do terceiro bimestre, a associação mista de resistores. Esse assunto, nós já vínhamos trabalhando com série e paralelo, é a continuidade natural aqui a respeito da associação de resistores. Então, veja, numa associação mista, eu tenho os resistores dispostos num arranjo único, mas nem todos estão em série e nem todos estão em paralelo. Como o nome diz, é misto, é uma mistura. Aqui, por exemplo, eu posso identificar, olha, esse 5 com esse 7, o 7 está colocado logo após o 5, que é uma característica da associação série, não é isso? E mais, se eu imaginar uma corrente circulando aqui, a mesma corrente que passa pelo 5 passa pelo 7. Então, eu posso dizer que esses dois aqui estão em série, né? O mesmo vai acontecer com esses daqui de baixo, o 4 e o 8. Só os dois estão também em série. Já esses dois resistores aqui, parece que é paralelo. Se eu imaginar uma corrente chegando aqui, ela vai se dividir para passar pelos dois. Só que, para eu confirmar o paralelo, eu sempre tenho que olhar o quê? Se eles estão conectados terminal com terminal. Ou seja, o terminal de entrada do 12 está conectado ao terminal de entrada do 6, e o terminal de saída do 6 também está conectado ao terminal de saída do 12. Sendo assim, eu posso dizer que esses daqui estão em paralelo. Então, essa aqui é uma análise que a gente costuma fazer, tentar identificar, assim que chega num circuito misto, quem está em série e quem está em paralelo. Então, como eu disse, o 12 está em paralelo com o 6, o 5 está em série com o 7, e o 4 em série com o 8. Mas, como que fica a ideia do resistor equivalente? Lembra? Mudou o conceito do resistor equivalente? Não, gente. Os conceitos continuam valendo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que resistor equivalente é aquele que não é igual, mas equivale à associação de todos os resistores. Certo? E por que o resistor equivalente é importante mesmo? Ele é importante porque, para o gerador, ele não enxerga um monte de resistores que estão no arranjo, seja em série, seja em paralelo, seja de forma misturada. Ele só enxerga uma única carga a ser alimentada. Ou seja, só importa o resistor equivalente. Mas e agora? Como que a gente vai fazer para calcular? Porque, só para lembrar, no série a gente somava todos os resistores, lembra? E no paralelo a gente fazia a associação de 2 em 2 para simplificar aquela fórmula do inverso. A gente fazia o produto pela soma, de 2 em 2. Mas se agora está tudo misturado, tem alguma fórmula para a gente fazer isso? Na verdade, não. Então, o cálculo do equivalente vai depender do arranjo dos resistores. O que eu posso abrupar? O que eu já posso considerar sério ou paralelo e ir fazendo as associações de pequenos trechos? Então, o importantíssimo que vocês percebam aqui é que não há uma forma padrão de cálculo. Não há. A gente vai ter que fazer o quê? Uma técnica que eu costumo usar. Primeiro, eu imagino sempre uma corrente circulando pelo circuito, pelo trecho. E aí, eu vou me basear se a divisão de corrente é sinal de paralelo. Certo? Eu preciso ainda confirmar se os terminais estão ligados. Tanto os de entrada como os de saída. Terminal com terminal. Se não há divisão de corrente, um resistor estiver logo após o outro, a corrente que passa em um é a mesma que passa no outro, então eles estarão em série. Eu vou dividir o circuito em pequenos trechos. Trechos. E aí, eu vou agrupando os trechos, fazendo pequenos cálculos e desenhando o circuito de novo. Isso é muito importante, porque à medida que eu vou desenhando, eu vou simplificando o circuito até que eu consigo. Eu vou analisando e simplificando, analisando, desenhando, agrupando, simplificando, até que eu consigo chegar num só, que é o resistor equivalente. Vamos ver como é que a gente faz isso? Eu preparei um exemplo para vocês. Então, vamos lá, olha, a gente já falou lá de cara que o 12 estava em paralelo com o 6. Então, o que eu fiz? Eu fiz a conta, porque eu tenho este aqui em paralelo com esse. Como que eu faço a conta com 2? 12 vezes 6, que é o produto, dividido por 12 mais 6, que é a soma. Então, 12 vezes 6, 72. 12 mais 6, 18. 72 dividido por 18, eu chamei RA aqui. Virou um único resistor de 4 ohms, ok? Fiz o mesmo para aqueles trechos que a gente falou que estavam em série. Chamei de RB, né? O trecho que está em série entre o 5 e o 7. Gente, 5 e 7 em série é só somar. 5 mais 7 vai dar 12 ohms. E chamei de RC um resistor que corresponda aos 4 em série com 8. 4 mais 8, 12 também. E agora, o que eu faço? No lugar de cada uma dessas, desses trechos em amarelo que eu agrupei, em vez de colocar os dois e os dois, vou colocar um só no valor que a gente calculou no RA. Como que fica isso? Assim, o RA é de 4 ohms, certo? O RB, coloquei juntando aqueles dois em série, e o RC. Veja que o circuito já melhorou bastante, né? Legal. Agora eu vou analisar novamente esse circuito. Se eu imaginar uma corrente circulando aqui, ó. Quando chegar aqui, ela vai encontrar um nó. Por que é nó? Porque a corrente vai se dividir. Parte dela vai passar aqui pelo RB e a outra parte pelo RC. Quase que já dá pra falar que esses dois aqui estão em série. É, em série não, desculpa. Em paralelo. Mas pra eu ter certeza que eles estão em paralelo, eu tenho que saber. O terminal de entrada tem que estar conectado. Os dois estão. E o de saída também tem que estar. E os dois estão. Quando isso acontece, a gente diz que está terminal com terminal. Então, eles estão em paralelo. Se isso aqui é paralelo, eu posso associar, então, os dois. E eu vou chamar de RD de dado. Certo? Como que fica? Aí você pode usar de duas formas. Lembrar daquela regrinha. Se eu tenho resistores iguais em paralelo, eu pego o valor do resistor e divido pelo número de resistores iguais. Então, é 12. Dois resistores iguais dividido por dois vai dar seis ohms. Ah, não lembrei dessa regra. Não tem problema. Faça o produto dividido pela soma. Você vai fazer 12 vezes 12, 144. Dividido por 12 mais 12, 24. Se você fizer 144 dividido por 24, vai chegar no seis. E esse aqui? Esse aqui, você mantém ele, porque a gente não agrupou nesse momento. Pode ter passagens em que eu não mexa com todos os resistores. Eu mexo com alguns que são possíveis de ser agrupados. E agora, ó. Agora eu tenho um RA de quatro ohms e um RD de seis. Se eu imaginar a corrente circulando aqui, essa corrente que passa pela RA, passa pela RD? Passa. E olha, o RD está colocado logo após o RA. Eu posso dizer, então, que esses caras estão em série. Certo? E para fazer a série, é só somar. Então, eu vou substituir esses dois no trecho por um único. Como ele é o último, ele já é o meu resistor equivalente. Certo? Para treinar e ver se a gente entendeu tudo isso, tem a tarefa, a primeira tarefa do terceiro bimestre, que a gente vai discutir no plantão da semana que vem. Mas vocês já podem se arriscar. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! E aí Obrigado.